Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje a gente tem som ao vivo aqui no programa com a Chama Violeta. Você ainda fica por dentro da nova montagem do Grupo Trilho e da exposição de fotos do ator Nelson Diniz. E a gente começa com o comentário de cinema da Jaqueline Schala da Rádio FM Cultura. Hoje, Jaqueline, para falar de que filme? Samba, um filme que eu sei que tu também estás ansioso por falar dele, para a gente até discutir um pouco. Esse filme dessa dupla aí do Eric Toledonó e do Olivier Lacache, que é a dupla responsável pelos intocáveis e que, quer dizer, quando eles fizeram intocáveis já foi um rebuliço na França, porque afinal eles bateram nas bilheterias o fabuloso destino de Amélie Poulin, que era até então recordista de bilheteria. E aí quando veio com os intocáveis eles botaram abaixo o recorde e tratando de um tema que era um tema pesado, mas de uma forma leve. E essa parece ser a fórmula desses dois diretores, porque agora o tema de samba, na verdade samba é o personagem, é o samba Cissé, que é interpretado pelo Omar Sae, o Omar Sae que já estava lá nos intocáveis também. O tema do filme é os conflitos do mundo do trabalho, quer dizer, seja a falta do trabalho, no caso dele, que é um senegalês, vive há 10 anos na França, mas acaba sendo preso porque não tem autorização para trabalhar, depois ele é deportado, ele acaba não saindo do país e continua a trabalhar como ilegal. E ou por um outro conflito que é justamente o dela, que é o da Charlotte Gainsbourg, que é a personagem com quem ele se encontra no filme, que é o conflito do mundo do trabalho, daquele mundo corporativo, que na verdade te suga, te toma todas as suas energias, é um mundo extremamente competitivo, desumano e a personagem acaba embotada. Quer dizer, ela mesmo diz lá pelas tantas, eu não conseguia mais sentir. E o encontro desses dois personagens, então, na verdade, mundos bem diferentes, mas que estão conflituados justamente pelo mesmo problema, que é o mundo do trabalho, que é o mundo do sofrimento, a gente tem que ser honesto nisso. E o jeito como eles trazem a questão é que é muito interessante, porque eles conseguem fazer a coisa de uma forma leve e engraçada. Tem um personagem ali, que é o personagem do brasileiro, e aí eu acho que tem todas as referências ao Brasil que eles trouxeram para o filme, o filme tem algumas músicas brasileiras, uma das cenas-chave, é ali que estava aparecendo agora, que é a cena em que o personagem que faz o brasileiro, esse, ele dança como se fosse uma publicidade de Coca-Cola e conturba todo um ambiente num escritório, um ambiente de trabalho, que parece um telemarketing, que seria um ambiente pesadíssimo, ele consegue conturbar aquilo com uma cena de striptease do lado de fora de uma janela, uma coisa louquíssima, com a música do Jorge Ben, Take It Easy, My Brother Charlie, e é uma das cenas fundamentais do filme. E mostra também um outro lado de uma França, de uma Europa, que a gente não está tão acostumado a ver no cinema. Exato, o conflito da imigração, que é um dos temas mais presentes atualmente na Europa, esse conflito que está todos os dias nos jornais. Tem também muitas questões identitárias no filme, que são tratadas através dos personagens, tanto através do personagem do Omar Sy, como através do personagem do brasileiro, esse que é o ator argelino Tahar Haim, que foi visto também no Profeta. São questões importantíssimas, quer dizer, a pessoa sem papéis é uma pessoa sem identidade. Eu acho que o Manu Tchau, quando fez O Clandestino, ele traduziu tudo de uma maneira bárbara, e isso está sendo visto no filme. E tem também a química entre os dois atores. A química é perfeita, a Charlotte Gainsbourg, eu acho até que tem uma piada no filme, que não sei se todo mundo percebeu, que tem uma hora que a colega dela de trabalho diz assim, ah, você é muito safadinha, né? Aí a gente fica pensando, puxa vida, justo a Charlotte Gainsbourg, que fez agora há pouco, quer dizer, o Ninfomaníaca 1 e o Ninfomaníaca 2. E de fato, no filme, assim, ela redescobre a sensualidade, ela redescobre os sentimentos, através do contato com esse outro mundo. Já que, até quinta-feira que vem? Até quinta-feira que vem. Então, na trilha da tela, sempre aos sábados, 19 horas, 7 horas da noite, aqui na Rádio FM Cultura, 17,7. Muito obrigada. Obrigada. O amor visto pelo olhar de dois palhaços. Este é o ponto de partida da montagem, em Finsós, uma tragicomédia claunesca, em cartaz, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mariquintana. Confira. O tema que a gente vai abordar neste espetáculo é o amor e também o seu contrário complementar, que é a solidão. Na relação a dois, na relação com o outro, seja dos atores palhaços como partners de atuação, no desafio de fazer um espetáculo, seja no contexto de um casal. O espetáculo trata da vontade de amar e ser amado, de poder viver histórias de amor. O que muda para o ator do momento que ele está jogando de cara limpa e o momento que ele bota o nariz de palhaço? É, o ator a gente está jogando mais como um performer mesmo. É uma dilatação nossa. E o palhaço também com essa perspectiva de que não é um personagem, mas uma lente de aumento da Melissa e do Fábio. E o nariz tem esse potencial de realmente transformar o corpo, transformar a voz, transformar a própria atitude do homem para o clown? Sim, claro. É uma briga, o nariz é a máscara, né? É uma máscara, a menor máscara do mundo que dizem que mais revela do que esconde. Então ela amplia um pouco, amplia o nosso ridículo e as nossas potencialidades no corpo e na voz. Então ela é uma lente de aumento nessa perspectiva do nosso ridículo, de alguma forma. O que é que vem agora? O grupo Trilha é formado hoje por seis atores e dois músicos. Em cena, aqui nós temos dois atores do grupo, a direção, a direção convidada, Luciana Lentsky, e também tem os dois músicos que trabalham na trilha sonora. Eu sou atriz do grupo também, estou na assistência de direção. E também temos uma equipe bem grande, que é a Patrícia Praes e a Margarida Rache nos figurinos e na cenografia, o Batista Freire na iluminação, e também a Silvia Abreu e o Marcel Trindade também fazendo a arte gráfica. Essas histórias partiram de questões biográficas dos atores e também de relatos que foram colhidos em asilos, que foi na Selbe e também no Lar Maria de Nazaré, que os atores fizeram como palhaços um processo de visita nessas instituições. E também histórias do público que estará presente, terão suas histórias possivelmente vividas no aqui e agora do jogo dos palhaços na cena. Então as histórias do público também estarão em jogo. Senhores, estamos aqui reunidos para o casamento, efetuar o casamento de... Rolissa! Rolissa e... Julieto! Julieto! O mais importante... O mais importante... Não rola! Agora, um beijo! E a gente segue com Artes Cênicas, um diálogo entre o malabarismo e a dança. Essa é a proposta do experimento Corpo Bolados, que pode ser visto até domingo na usina do gasômetro. Converso agora sobre a montagem com a Paola Vasconcelos e o Gabriel Martins. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito bem, obrigada. Bom, e essa ideia de expandir o corpo do dançarino utilizando outros elementos, que você falasse sobre essa montagem, começou com uma pesquisa de vocês ainda dentro da URGS, dentro da licenciatura em dança, é isso, né? Isso. Na realidade, surgiu como um experimento videográfico, chamado Experimento Corpo Bolados, que eu convidei o Gabriel Martins para a gente tentar relacionar de que forma a dança e o malabarismo poderiam se relacionar, sem necessariamente eu estar com objetos, mas que aquela movimentação que ele fazia com os objetos, com as bolinhas, influenciava no meu corpo. E isso a gente sentiu que poderia dar muito mais gás, isso foi em 2012, no final de 2012. Aí, em 2013, eu convidei, que na realidade eu sou dançarina de tango, então eu convidei meu parceiro, Giovanni Vergo, para a gente expandir ainda mais essa proposta, pensando o tango e o malabarismo, de que forma essas artes poderiam se relacionar, propondo essa ideia de diálogo entre os corpos e diálogos entre os corpos e os objetos. E aí surgiu o Corpo Bolados. É interessante que nesse segundo experimento de vocês, no momento que tem um par, uma dupla de dançarinos, e tem outro dançarino dançando com o elemento. Eu queria que tu falasse sobre essa construção, de repente estar dançando com outro, que não é um outro corpo, no caso. É, a gente, dentro da produção desses vídeos e também desse espetáculo, partindo do conceito de diálogo, a gente acaba misturando as coisas de uma maneira que a gente permanece um pouco com a coisa da dança, a coisa do tango, principalmente, e permanece a coisa do circo, do objeto. Mas essas coisas, elas se relacionam entre elas de uma maneira que acaba surgindo um outro elemento, que carrega um pouco do circo e carrega um pouco da dança. E, partindo disso, então, a gente dança com o objeto, dança sem os objetos, dança com os corpos que ali estão em cena e... Ah, ali a gente tem algumas imagens. E é interessante que, no caso, o objeto, especificamente, é aquela malabares de contato, aquela bolinha do contato, né? Uma ideia de, até, pensando em questões da dança contemporânea, de utilizar essa bolinha como mais um elemento de contato entre os dançarinos também, né? Exatamente. A gente começou buscando essa forma através do malabares de contato, como tu trouxe, e também explorando como nós, dançarinos, também nos relacionávamos com aquele objeto, né? E agora, na proposta do espetáculo, é que isso se expandiu, e a gente não usa só o malabares de contato, também acaba usando o malabares de lançamento com outras bolinhas, né? No total, nós temos 30 bolinhas em cena, mais dois objetos, uma clave e um objeto de manipulação, como se fosse um parceiro de tango. Então, a gente acabou expandindo para essa ideia do espetáculo, para trabalhar com outros objetos. E, claro, o malabares de contato, ele está diretamente relacionado com a dança, né? Porque a bolinha depende do corpo do malabarista para, enfim, para fluir, né? E complementar os movimentos, né? Um depende do outro, assim como no tango, um depende do outro, para que a dança possa acontecer. Bom, e essa expansão também do espetáculo de vocês também e dos experimentos, depende de quanto vocês também dominam as técnicas do malabarismo, né? Então, nesse processo, foi aumentando a técnica de vocês também, para que vocês possam aumentar esse leque de possibilidades, né? Sim, é isso para mim que... Eu sou malabarista, né? A minha formação é no circo, né? E, para mim, foi um desafio também estar trabalhando com dois bailarinos que estão se aproximando pela primeira vez dos objetos também, né? Dentro desse processo que a gente vem desenvolvendo. E toda a vivência corporal que eles trazem da dança deles acaba desenvolvendo uma maneira particular de cada um de se relacionar com esses objetos, né? A experiência que cada um traz, que carrega no seu corpo, acaba modificando essa relação com os objetos. O que não deixa de ser malabarismo também, né? Que esse espetáculo também a gente questiona também um pouco, né? O que é o malabarismo, né? De se relacionar de uma maneira que não é aquela do imaginário do circo, né? Do malabarista lançando os objetos para cima. Mas ele já está entre os nossos corpos, está preso entre os corpos, está pelo chão. Então, ele se relaciona de várias maneiras, né? Inclusive, um pouco nisso, o Gabriel também teve que aprender um pouco de tango para poder dar corpo para esse espetáculo. Desafio para ambos. Bom, parabéns para vocês pelo trabalho. Obrigado por ter vindo aqui, Paola. E, Gabriel, relembrar aqui. Corpo Bolados até domingo, 20 horas na usina do gasômetro. Com certeza, o pessoal vai continuar produzindo vídeos também. Parece que a ideia de vocês é essa também, certo? Obrigadão. E antes do intervalo, tem mais uma dica. Está em cartaz até domingo no Teatro Renascença, uma versão revisitada do clássico Lado dos Cisnes. O Lago dos Cisnes, né? O espetáculo do diretor Aldo Gonçalves marca o aniversário da Essência Companhia de Dança e do Centro de Arte de Porto Alegre. E a gente já volta. Estação Cultura está de volta com fotografia. Conhecido por seu trabalho como ator, Nelson Diniz mostra agora sua produção como fotógrafo. Ele apresenta até o dia 25 de julho a mostra As Mulheres em Mim, com uma série de autorregistros que podem ser vistos no Centro Cultural Érico Veríssimo. Uma provocação com o olhar do público que questiona a experiência do que se enxerga. A exposição é toda composta por selfies, os famosos autorretratos. O ator Nelson Diniz explorou por um ano e meio essa ilusão de óptica clicando partes do seu próprio corpo. O que a gente exercita no teatro e na minha formação como ator, ela não tem muita relação com o que está sendo contado aqui. Isso aqui, na verdade, surgiu por acaso. Eu comprei um tablet desse, fiquei experimentando a máquina, o programinha da máquina de fotografia dele e, por acaso, fotografiei alguma parte do meu corpo e, de repente, o meu olhar escorreu por um detalhe assim que eu imaginei que poderia lembrar alguma parte íntima, sobretudo feminina. E aí eu comecei a brincar com isso. Elas são cruas, assim, dessa forma que estão aí, propositalmente cruas, porque a proposta é elas são feitas realmente num tablet, num negócio desses que se usa hoje para fotografar tudo. Quando me ocorreu, como eu comecei a fazer essa pesquisa, me veio a coisa do selfie, que também é o subtítulo da exposição, né? As Mulheres e Mim, Selfies de Nelson Diniz, que também dentro de uma visão que encaixa com o que você está vendo e que não é aquilo que você está vendo, mas que você, de repente, percebe, enfim, brincar com essa coisa do olhar e brincar também com essa variação dessa palavra que se tornou uma moda, né? As pessoas se autofotografam junto com outras ou sozinhas e tal. E isso é uma outra percepção do selfie. Nelson Diniz faz com esta amostra sua estreia como fotógrafo e quem vier conferir a exposição vai poder descobrir, no making of, como ele conseguiu esse efeito de corpo feminino. É o trabalho feito no corpo de um homem e não existe homens na exposição, né? Só mulheres. E também é uma homenagem, enfim, se a gente for pensar, é uma homenagem ao corpo feminino que eu admiro profundamente, assim, enquanto beleza, enquanto estética. Afinal de contas, é um homem mostrando as mulheres que ele pode ter dentro, no seu próprio corpo. E isso é uma coisa que reforça muito essa atitude, enfim, essa atitude de enfrentar mesmo esses preconceitos todos que estão surgindo por aí. E o nosso som ao vivo de hoje é com a Chama Violeta. A banda faz show no sábado, amanhã, às 10 horas da noite, a partir das 10 horas da noite, no Espaço Cultural 512. Tudo bem, Chiru? Tudo bom. É o momento já de mostrar um pouco desse repertório do CD, que vai sair em breve, né? O novo CD. É, amanhã a gente vai tocar um show inteirão, assim, né, amanhã. Começa às 10, lá abre às 8, o bar, 512. Mandar um salve para o pessoal aí, 512. Produtora, outros 500 também. Bom, vamos começar então com música direto? Vamos lá? Vamos começar com música, então. Esperança? Esperança. Será que é Deus, menino? Lá tá na cabeça, indo embora, saiba o caminho da volta, aguentando em pés descalço e a vontade vai? Será que os passarinhos, molhando a cabeça, rir que chora e as lágrimas transbordam rios, aumentando o leito onde a vontade é o mar? Não vem da passarada, nem vê que fim da estrada e o pó descansa. Mas é tão bom de ver quando chega água, nessa estrada seca onde não tem nada, só a esperança para alimentar. Será que é mesmo a cena? Eu pergunto a rosa muito, embora saiba que o mundo dá voltas, aguentando vejo o sertão virar mar. Se vai, adeus, menino, levanta bem cedo de viola e lata, semear na gente nova esperança para alimentar. Não vem da passarada, nem vê que fim da estrada e o pó descansa. Mas é tão bom de ver quando chega água, nessa estrada seca onde não tem nada, só a esperança para alimentar. Não vem da passarada, nem vê que fim da estrada e o pó descansa. Mas é tão bom de ver quando chega água, nessa estrada seca onde não tem nada, só a esperança para alimentar. bem, nós estamos recebendo aqui na Estação Cultura a Chama Violeta, o Chiru, voz e violão, Rafael Pavão, percussão e voz, Titeu Moraes, guitarra, Paulo Lisca no baixo e Duda Cunha na bateria. Quanto tempo já de banda, Chiru? Três anos, né? Estamos indo para três anos já. E está saindo um CD agora, né? Nessa formação aqui, estamos há uns três anos. E agora vai sair um CD que vocês estão produzindo. Quando é que vai ser lançado? Outubro a gente está lançando o CD. Tem várias participações especiais, está bem bonito. Quem é que está participando com vocês? Tem nomes assim, Naná Vasconcelos, Simoninha, tem Caco Xavier, Pingo Borel, Serginho Moá. Ah, uma galera, né? Serginho está acompanhando nessa música, Indy Moá Tussadu. A gente tocou, a gente vai tocar, a gente vai tocar agora. E são composições recentes da banda, desse CD? É, são composições recentes. Umas estão já mais tempo com nós, assim, mas estão quentinhas. Que legal, olha só. Lembrando, então, que a Chama Violeta faz show neste sábado, amanhã, então, a partir das 10 horas da noite, lá no Espaço Cultural 512, na Rua João Alfredo, número 512. Tem também o Facebook aí da banda, quem quiser acompanhar um pouco da Chama Violeta pode buscar por ali outras informações do grupo e também a agenda de shows, enfim. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Espaço Cultura. e vamos à última música, então. Valeu. Último lado, Sadu. O negro faz o som e quer viver Com o índio faz o som e o brasileiro Guerreiro velho honra a nossa terra Com o cabrito é o que mais berra e dá o couro pro pandeiro E mesmo com a fome o brasileiro É sempre mal visto de maloqueiro Mas quem nos escraviza e faz as guerras A fia presa da fé e diz que seu mundo é o primeiro Também vai pegar mal visto de mal Mas se mandar fazer buraco Se mandar construir no mato Também vamos mandar tomar no índio Um mula do sadu, também vai pegar mal fazer voodoo, mas se manda fazer buraco, se manda construir no mar, tu também vamos mandar tomar. Vergonha na cara, para de me dar caô, eu sou do povo bravo, um brasileiro cantador. Vergonha na cara, para de me dar caô, eu sou do povo bravo, um brasileiro cantador. Eu sou do povo brasileiro. Eu sou do povo brasileiro. O negro faz o som e quer viver, com índio faz o som e o brasileiro.